Olá pessoal, estamos aqui em Campina das Missões, novamente aqui na praça, que esses dias eu mostrei o vídeo e o vídeo chegou a quase 100 mil visualizações dessa belíssima praça aqui em Campina das Missões. Vou dar só um giro 360 hoje para vocês darem uma conferida e mostrar duas coisas legais aqui, mostrar três coisas interessantes. Um giro de 360 aqui na praça de Campinas. Eu não tinha me tocado, ainda me toquei aqui nos postes de iluminação, bandeira da Alemanha e bandeira russa. Vocês viram só as duas bandeiras são iguais, o que muda são as cores. Olha os detalhes aqui, símbolo da Alemanha, chapéuzinho alemão, símbolo da Rússia, uma igreja, um templo. A bandeira é a mesma, só as cores são diferentes. A Maria estava aí olhando dizendo, ó, a praça está cheia de alemãozinho. Olha os alemãozinhos aqui, ó. Já está aí. Olha que legal aqui, ó. Tem várias casinhas, tem duas aqui, tem outra aqui. Tem várias casinhas dos alemãozinhos por aí, casinha do Papai Noel. E o que ficou pronto também aqui, ó, a Rua Coberta. A igreja aqui no fundo, ó. Mostrar aqui para vocês, ó, a Rua Coberta. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar mais de longe. Mostrar mais de longe aqui, ó. A Rua Coberta, aqui do lado a igreja. Aqui a Rua Coberta. Olha que espetáculo esse pavilhão. E para cá a praça, que tem os banheiros. Também os banheiros tudo muito bonito, muito bem feito, muito chique. É bem bacana. Deveu o capricho que o município tem aí com essa praça. O pessoal aí está trabalhando, fazendo uma limpeza aqui dos lagos. Aqui tem a Praça das Crianças. E a casa do Papai Noel já está toda enfeitada. Olha que coisa linda. Essa é a praça aqui de Campina das Missões.